Bom dia meus queridos, encontramos no meio do nada essa loja, olha onde ela está localizada eles eram uma produtora empacotadora de citros, acho que laranja mais do que nada, muito comum nesse estado, eles têm uma série de atrações incluindo um mini-golf, um zoo santuário, um ambiente com dinossauros e vários fósseis, vem com a gente conferir essa atração Bem-vindo ao Strata on the Road, nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece, vem com a gente Essa é toda a extensão dessa loja, desse terreno, desse zoo, é um lugar muito grande, olha que beleza Oh wow, olha, 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 olha é quem sabe ele não passou aqui também as sodas que a gente nunca viu na vida eu tenho uma vaquinha dessa ai que bicho esquisito é um górgula nunca pensei na minha vida que eu ia ver um bicho de pelúcia de górgula aqueles que ficam lá em cima da igreja e ela tem lordose coitada ela tem que? lordose gosto muito dele olha o que encontrei aqui eu tinha uma dessas, mas menorzinha, bem menorzinha ela era feita na Alemanha e tinha número 0036 ou seja, era das primeiras que tinha feito e depois me la rogaram ah que pena em uma viagem aqui um pouco da loja a loja também é enorme olha que bonito esse chapéu eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu escutei agora e tem vários diferentes pratinhos para as pessoas que colecionam pratos tem tanta coisa e tanta variedade de coisas tem uma série de bebidas também que não conhecia deve ser local, deve ser uma fábrica local Cool Mountain Cool Mountain aqui é Black Sherry aqui é Strawberry que é morango Black Sherry é cereja preta aqui é Raspberry Raspberry é uma fruta que não se traduziu Orange Cream crema de laranja original Rock and Rye não sei o que é o que é o que é Rock and Rye tem várias dessas bebidas diferentes indios armas também que querem só dar crema soft drink uma bebida suave uma bebida suave e isso que é o 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 que é tudo novidades para mim aqui vem de peixeira aqui vem de peixeira outros aqui outros aqui aqui tem uma escada e onde conduce essa escada? olha quantas antigüidades olha quantas antigüidades portátil portátil para costurar a domicilio pequenos aqui está aqui é claro o o o o o Tem cara de bravo, com uma impressora digital, é fantástica esta máquina, você aperta as teclas, certo, aperta aqui, e ela já imprime, na mesma hora imprime o papel, fantástica, fantástica essa máquina, e aqui tem algo que lhe chamam de rifle, algo assim, estas máquinas que são as que preparam e empacam laranjas, limones, citrus em geral, são de packing, o que é isto, que oscuro, eu acho que estamos em um lugar, onde não tem que ser, eu já tirei foto aqui do escuro, tem um monte de coisa aqui dentro, mas ela falou que tinha, mas tem animais vivos, tem, não vi ainda, tem que comprar comida para os animais, verdade, de um like ou dislike, mas interaja conosco, assim o youtube entende que o nosso vídeo tem conteúdo de interesse, e nos indica para mais pessoas para nos conhecer, não se esquece de comentar, o que você está achando dos vídeos, e aí Raul, que dentinho hein, uau, esse quem é ele, esse é o Saber Tooth Cat, um gatinho dentoso, parece o dente de sabre, é, isso é mais ou menos, mas olha, tem vários, vários fósseis, interessante, olha esse aí, olha esse dente, se agarra, não é? Claro, claro, está para se agarra, e olha esse aqui, uau, outro também, é um corno, bom, olha isso, olha isso, aqui umas réplicas, aqui umas réplicas, e agora vamos ver, o que é isso, aqui está, olha, 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 o bichinho é onde tem, olha, 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 olha O que é que está tão escuro, mas dá para ver as simpatias. O que é simpático, dá para ver as amiguelas. Continua mais, opa, wow, esse bicho é grande, esse sim que é grande. Tenho outro menor, e ele está comendo um lagartilha parece. Oh, acho que ele devia de escovar os dentes, está meio sujo. Viu, ouviu, tem que escovar esses dentinhos. Simpático meu amiguinho, hein? Eu acho que ele não é dos mais simpáticos, não. Não sei, como podemos chamá-lo? Jun, Fred, Albert. Frank. Não sei o que. Frank. Não sei o que. Frank. É o doido. Olha que legal, esse tiranosa está atrapalhando um pouquinho. Eu gostei muito dessa coisa de trás aí. Esse é um baby. Oh, animatronic no olho dele. Meu pescoço está bem. Com o seu amiguinho, né? Já tirei a conta. Estou filmando. Ah. Tem muito dente, esse teu amigo. Tem, por favor, eu tenho. Tem muito dente. Simpático. Aqui eles fazem como se fosse uma mina de ouro para as crianças, recorre água aqui, eu não sei como que eles recorrem o processo, mas aí as crianças acham um pedacinho de ouro e podem trocar na loja na frente por alguma coisa, né? Olha, ninguém dá nada, mas vou te falar, o lugar é grande, hein? Olha, menina! Opa! É mo? O gás é me abandonado! Tem um pasto ali Ai, eu acho tão bonitinho esses celeiros O nome aqui é Barn Aqui é uma cabra Entra na cabra Tem uma pia aqui dentro Isso é tudo de plástico Você compra desmontado e monta aqui Eu não sei o que tem aí dentro Ou que deveria ter Ah, uma arada aqui Em cima? Está em cima Ali tem uma cabra Olha a folha Olha a folha E ela está lá? Tem uma lá em cima também É... Tem uma lá em cima Olha a folha Sim... E eu... E eu te... E eu... Tchau. E como está aqui no lugar? Ah, quanto tem bicho andando nela. Quanta bananeira. Nunca cheguei tão perto de uma zebra Oi, está coçando? Ai, que susto! Tem duas aqui Eu acho que todos são casal Os animais aqui estão tão acostumados a receber comida das pessoas Que quando as pessoas chegam perto Ele vem automaticamente para pegar comida Essa tartaruga muito provavelmente Estava presa com alguma coisa de plástico Que fez cintura na carapaça dela Deve ter sido salva Por alguém Resgatada por alguém E veio para cá E hoje não sobrevive mais na vida selvagem Não, mas ela por algum motivo Não pode voltar para a vida Porque senão ela podia ter voltado Triste Não joguem plástico É um perigo Olha aí Coitado Do bicho Que não tem nada a ver com isso Sim, amarela Não tem aqui Sim Ficou apresado durante muitos anos Durante o crescimento Precisa nem se esforçar muito Para chamar elas Porque elas vêm por causa Olha a proteção para o bicho dela Já abriu aqui Você viu, Raul? Querendo proteger o filho Abre as asas para parecer maior E tem olho azul, Raul Olha, qual é o bicho dela Como ele é ensinado, Raul? Olha para trás Eu estou bebendo água Ele tem Primeiro que eu não tenho os dentes para fora ainda Depois a pelagem dele É pelagem de filhote Esse ali é lá E esse precisa tomar cuidado Para ela não confiar Essa aí é perigosa Vamos por aqui Aí está a água Que todos os animais conhecem Eles mamam É? A água não está chorrando Só quando eles colocam na boca aí Que nem o camelo O camelo O burrinho O girafa Tudo tem água Fresquinha Um pouco Um pouco Um pouco A ver se bebe água outra vez E eles sabem E eles sabem que não pegam água da vacia Eles pegam água fresca Da mamadera, digamos Aqui tem um macaquinho Oi Macaquinho Como vai? Tem só um Estou vendo um Má, geralmente tem mais Está brigando Eu vou buscar o nome dele Mas ele é primo do Do canguru Do canguru E eles estão comendo folha de nespera Nespera? É Ele é primo do E aqui para quem gosta de golf Tem um mini-golf Mini-golf de dinosauros O tema são os dinosauros E parte externa E parte interna Esta parte de fora Que se vê Que tem teto Está em teto aqui Mas Já vimos que tem parte do mini-golf Que é Dentro do próprio galpão E depois E parte do próprio galpão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigada por nos assistir até agora Dê like, comente, compartilhe Se inscreva clicando no logo Aqui tem um vídeo que possa te interessar E nossa playlist Vem com a gente Obrigada por assistir Obrigada por assistir